Descansa. Concentra-se na sua visão. É um árvore. Ela me matou com o Detector Gibson. Se ela me matou, você estaria morta. É a minha culpa. Você dormiu com ela? Você pode ter que voltar a ser mais profundo no seu passado. Eu vou resolver isso. Não! Eu vou resolver isso.